Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui de volta no meu canal Oswaldo Júnior, Põe o Foto E hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que já me fizeram muitas perguntas aqui nas minhas redes sociais Como é o processo de naturalização para se tornar belga Então hoje eu vou dar alguns dos conhecimentos que eu sei No qual eu passei por esse processo já faz alguns 3 anos atrás E hoje eu vou explicar para vocês como é todo esse procedimento para se tornar belga Aqui na cidade de Bruxelas, onde eu fiz todo o meu processo Lembrando a todos vocês, gente, que todas essas informações Ela é baseada no site do governo federal No qual eu me formei muito antes de estar fazendo esse vídeo E também porque eu me atualizei Porque já vai fazer já alguns anos no qual eu fiz a minha naturalização Então muita coisa mudou desse período de 3 anos para cá No qual, onde eu tinha feito já o meu processo Então lembrando, gente, que a cada ano, quando entra governos novos aqui na Bélgica Esse processo, ele muda, depende do governo que está governando Ele muda muito as leis aqui no país Então, lembrando a todos vocês que procurem informações em páginas oficiais do governo E páginas oficiais das pessoas que são credenciadas A estar dando essas informações e essas dicas para vocês Bom, para ter a nacionalidade belga é necessário cumprir com alguns requisitos Do governo federal, do governo belga Esses requisitos é no qual eu vou estar abrangendo esse tema com vocês Hoje falando sobre passo a passo de como é esse processo Bom, os principais requisitos para obter a cidadania belga É ter, no mínimo, 18 anos A primeira condição para pedir o pedido de nacionalidade É ter, estar inscrito no serviço de população Estar residindo aqui no país, no mínimo, 5 anos Ter o documento aqui, no mínimo, 5 anos Essa exigência, ela é pedida pelo governo federal Também é muito importante que tenha laços entre vínculos com o país Gente, no qual esses vínculos são vínculos, por exemplo, amizade Ter trabalho estável E ter amigos ou famílias aqui no país O primeiro passo é você ir na comuna que você reside Na cidade que você mora Comuna, gente, em francês, é a prefeitura A prefeitura aqui, então, você vai lá Pega um formulário E esse formulário tem todos os documentos necessários Para poder dar entrada na cidadania belga Um dos requisitos fundamentais é, gente Não ter infringido alguma lei aqui no país Ou seja, não ter pagado, sonegado imposto Está sempre em dia, cumprindo com os pagos, né Em dias do governo Tem que ter, no mínimo, 5 anos de trabalho De contrato indeterminado Um dos requisitos que o governo pede também É a prova de conhecimento linguístico Ou seja, você tem que estar bem integrado no país Tem que estar falando o idioma E outra coisa também é dominar o idioma, gente Porque agora, uma nova lei que entrou agora Eles passam por uma prova de avaliação No qual eles veem se você sabe o idioma Por um teste de avaliação desse exame Então você tem que passar por uma prova de avaliação De conhecimento de língua nacional E você também tem que demonstrar a sua integração social E a sua participação também na vida econômica aqui no país Ou seja, você tem que ter dívidas Você tem que estar cumprindo com leis Então se você tiver todos esses requisitos Você já pode pedir a sua adesão de naturalização belga Eu lembro que na época quando eu fiz Já faz quase seis anos atrás O meu pedido de naturalização Eu tive que levar uma ata de nascimento minha Antecedências criminais E uma ata de solteiro Se eu era solteiro ou casado Essas atas de nascimento Tem que estar legalizadas pelos serviços do consular Da Embaixada do Brasil E também você precisa arrumar três pessoas que sejam belgas E fazer uma carta pra você Dizendo que te conhece Dizendo que você é uma pessoa integrada no país E essa pessoa belga tem que fazer essa carta E assinar essa carta E também tem que deixar uma cópia da carta de identidade Desse belga, dessa pessoa aí Como que se estivesse responsabilizando por você Que te conhece bem a fundo Que você está bem integrado no país Depois que você tenha todos esses documentos Você tem que levar na prefeitura E pagar uma taxa de 50 euros E depois que você paga essa taxa Eles te dão um comprovante E automaticamente depois De alguns meses Vai chegar pra você Em sua residência Uma carta Com o número de De introdução Para o pedido de naturalização belga Então só depois disso Todo o seu dossiê Todos os seus documentos Vai passar pela Câmara De avaliação Que é a Câmara dos Deputados Lá nessa Câmara Eles vão estudar todo o seu dossiê Toda a sua vida Todo o seu currículo Aqui no país No qual desde o primeiro dia Que você chegou aqui no país E lá que eles vão te dar a resposta Se você está autorizado Se você está apto a ter a naturalização Se sim ou não Então depois eles te mandam uma carta Dizendo que se você já está aprovado Nesse pedido E só aí depois Que eles te mandam Uma outra carta Que é com um código Tipo um código Para você ir recolher A sua carta de identidade belga Na prefeitura E automaticamente Que você já recebe Esse pedido Da carta de identidade belga Lá na prefeitura Você já pode também pedir O seu passaporte belga A partir desse momento Que você já faz esse pedido Também você já está Sendo belga E você já está Cumprindo Com o papel E direitos E deveres De um cidadão belga Normal Como qualquer outro Que estivesse Sendo nascido aqui No país Gente Uma coisa muito importante Que eu quero Deixar claro Também aqui É o seguinte Nesse pedido Nesse pedido De naturalização No qual Depois que você já faz Todo o pedido É se eles Vai estudar O seu histórico Da sua vida Aqui no país Se em caso Eles Vê que você tem Alguma irregularidade Eles voltam A escrever A você A comunicar Com você E te pode Pedir Mais outros documentos Que não está Necessário Para completar O seu dossiê Então Eles deixam Esse dossiê Aberto E eles podem Te fazer Esse pedido Se te falta Alguma coisa Uma coisa Muito importante É no pedido De naturalização Gente É não ter Multas Aqui no país Não ter Não ter Desrespeitado Ou violado Alguma lei Aqui no país Então Isso é muito importante Aqui para Na hora de Fazer o pedido De naturalização Em caso Se você tem Alguma dessas Infrações Você corre o risco De ter Sido negado Nesse pedido De naturalização Gente Então Eu conheço Já alguns casos Aqui na Bélgica Que essas pessoas Foram denegadas Porque Teve Alguma infração Dessas Então Tem que ficar de olho E ter muito cuidado Com isso Então é isso pessoal Essa é uma dica No qual eu gostaria De ter compartilhado Com vocês E espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Então Até a próxima pessoal Um beijo E não se esqueça De se inscrever Aqui no canal E de deixar aquele joinha Se você gostou Do vídeo Que vai me ajudar Muito E vai me fazer Muito feliz Então pessoal Até o próximo vídeo Muito obrigado E fica com Deus Tchau 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 Tchau